E, inclusive, o pessoal de casa tá interagindo muito com a gente, mandando uma pergunta pra você. Vamos ver uma pergunta aqui no telão. Laura, Luan, como é a sua amizade com a Ana Castela? Maravilhosa. Oi, Laura, beijo pra Laura. Ah, eu e a Ana, vixi, Maria, a gente se conhece desde que, tipo assim... Antes de tudo isso, né? Que tudo era mato. Quando era mato. Quando tudo era mato. Eu e a Ana, ela lá no Paraguai, dela lá na fazenda, lá, um beijo pra casa do Paraguai também. É, vixi, e ela gravando os 20 em cima do cavalo, e ela já me seguia, aí eu fui lá e vi o vídeo dela, comecei assim, olha as caretas. A gente quando junta, é isso aí. Vocês parecem irmãos, já falaram isso pra vocês? Mas, tipo, o tempo e Deus foi mostrando que, sim, a gente é, foi uma união, assim, de Deus mesmo, que é uma parada de irmão mesmo. Eu fui lá, a gente começou a conversar, eu elogiando os videla, ela elogiando os meus, a gente conversando muito, 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 escrevendo música junto, tipo assim, por videochamada. E, simplesmente, é uma história muito legal. Já contei isso, até esses dias era exclusivo. Conta. Agora, a primeira música da Ana se chama Boiadeira, a minha primeira chamada do mato pro mundo. A Ana é a maquiagem dela agora. Essa música, por coisa assim de Deus, mas essa música foi escrita pra mim. Os compositores escreveram essa música pra mim. Rodolfo Ales, Gabriel Vitor, Jota Lennon e o Diego Barão. E aí, você chegou até você, você não... Fui lá, coloquei voz, pra você ver como a minha amizade de Ana é um negócio de Deus. Eu senti no meu coração que, tipo assim, por Deus mesmo, não sei explicar, não consigo explicar. Luana, essa música ficou uma pancada na minha voz. Ficou boa, ficou forte. Porque ela é parecida com A Vaqueira Apaixonada, foi uma música que viralizou e trouxe a Ana pra internet, que viralizou e me trouxe pra internet, que é do Lou Bé. Um beijo doce e delicado. A gente até regravou, eu era, nessa música. Sim. Daí, a boiadeira foi lá, escrita pra mim. Eu fui lá, pus voz e senti. Parece que Deus falou, cara, essa música tem um propósito maior e ela não é pra você. Generoso, hein? E eu peguei e fui lá e falei assim, vai acontecer. Essa música ainda vai acontecer. Mas o meu propósito é outro, não é com essa música. Gravear do mar pro mundo, foi uma música que me deu uma ascensão maravilhosa dentro do Agronejo. Música com muito sentimento, emocionou muita gente. E quando eu vi que Rodolfo Ales, que é o empresário da Ana, meu também, junto com o Fernando Escabora, Godoy, defeta, toda essa galera, o Rafa, da Agroplay, foram lá e pegaram a Ana. Eles foram lá e pegaram a Ana e fizeram a Ana gravar essa música em cima de um cavalo e soltar na internet. Véi, na hora, eu caio de jovem no chão, falei assim, saí, caramba. Era pra ser dela. Era pra ser dela. Porque se não fosse a música boiadeira, ela não seria a boiadeira. É. Entende? É isso, Deus se usou. Isso que intitulou ela boiadeira, e pra mim, meu Deus do céu, é a minha maior felicidade do mundo. Ai, que bom. Minha felicidade é virar a alegria dos meus amigos, o sucesso dos meus amigos. É muito bonito ver um menino, assim, da sua idade, generoso, com Deus no coração, com toda a sua fé. Isso é uma coisa muito boa.